Bom dia a todos, saudável aqui o nosso presidente da Câmara, o vereador Alberto Macedo, ministro do município, saudável vereadora Carmen Moura, a mulher, a força da mulher na Câmara, no Poder Municipal, com a única mulher que representa a força feminina nesse poder, o vereador Daniel Moura, o vereador da agricultura do Barra Soqueiros, o nosso líder, o vereador Jair Jardeno, o ex-secretário da Educação, o vereador Luiz Bernardo, o grande atleta, o jovem que tem montado muito aí pelo esporte Barra Soqueiros, o ex-presidente da Câmara, o vereador Alberto Márcio Macedo, o Antônio Garro, o Jardim, quero saudar todos os secretários presentes em nome do secretário Nataliel Mendes Loura, ex-presidente por duas vezes aqui no nosso município, nosso amigo pessoal, saudade de Mendes, em nome de minha esposa, Viviane, saudade até longe, com aquilo que vem ali pela nossa aquisição de dois amigos para saúdo, enfim, meus amigos, minhas amigas, é muito orgulho que a gente venha em praça pública, que a gente venha em frente da nossa comunidade, para oferecer aquilo que nós temos buscado, melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. A poucos instantes, o governador Jardim falou sobre a autorização, as mentiras, as colocações. É importante frisar que dois brentes dos tempos que se inventam mentiras como se fosse verdade absoluta. E essas mentiras, elas são implantadas pelos manipuladores do pensamento, principalmente da comunidade administrativa. Esses mínimos estimuladores têm o nome que nós conhecemos, que nós reconhecemos, que são os profissionais das mentiras. E esses profissionais das mentiras vão perdendo o campo dia a dia, porque na verdade o povo de Barras Porteiras, o cidadão, a cidadã, não é brecha, não é boba. O nosso povo sabe que as mentiras implantadas pela oposição, elas só têm um único objetivo, que é o crescimento da vaidade daquele que quer chegar ao poder. Essas pessoas que muitas das vezes maculam a imagem de homens sérios, de mulheres sérias, que fazem intrigas entre amigos, fazem intrigas entre famílias, só para projetar o seu projeto de poder, o seu projeto que visa a sua vida pessoal e nunca visa o bem-estar da Barra de Tioqueiros, o crescimento, o bem-estar do nosso povo, da nossa gente. Eu digo muito apenas para pedir como vacina, para que a nossa gente, quando ouvir as mentiras implantadas por estes, ela apenas sorria, imaginando que aquela pessoa tenta implantar, plantar uma semente do mal na sua mente, mas não vai conseguir. Porque a verdade é a que todos observam, só nos veem que não querem. Então eu tenho questão de falar sobre esse assunto, iniciado pelo nosso livro, a verdadeira Jardim Jardim, exatamente para preparar a nossa gente para o que vem acontecendo e o que vai continuar acontecendo. Pessoas do mal, tentando proibir ou burlar os recursos que vão chegar ao município, oriundos da nossa luta no dia a dia, seja nas secretarias de governo do Estado, seja nos ministérios em Brasília, seja na Sâmara dos Deputados Federais, dos Senadores, a nossa busca é incansável por recursos para o nosso município. Eu afirmo com segurança que aquela crise que abateu o mundo inteiro, 2009, 2010, o Brasil foi o primeiro país a sair da crise. Ele se programou para isso. E nós, barrascoqueiros, no Estado de Sergipe, somos também o primeiro município a sair da crise. E a realidade está aí. São obras por todo o canto da cidade, são ações da saúde, da educação, enfim, são ações que vêm claramente melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. hoje, estamos aqui em vias públicas para anunciar mais duas ações. Uma câmera da saúde, mais dois veículos foram adquiridos, logo, zero quilômetro, para auxiliar aos profissionais de saúde em trazer uma melhor saúde para o povo barrascoqueiros. Estão aqui, nosso lado esquerdo e nosso lado direito, dois veículos, zero quilômetros, adquirindo que foi a Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saúde, com sua equipe e com muito esforço, que está aí na realidade. A operação é a suplicação da Unida Oceânica, o seu motivo do nosso povo. A barra cresce e cresce de forma acelerada. É uma obra que precisamos dessa obra, uma obra que foi compromisso nosso na campanha, que nós batalhamos e estamos aqui hoje anunciando. É uma obra que nós conseguimos com recursos federais, mas, eu preciso dizer, meus amigos, nenhuma obra em nenhum município brasileiro, quando ela é conveniente de recursos federais e, obviamente, da União, ela vem só com recursos da pedra federal. É preciso, é obrigatório, a própria partida financeira do município. Para que vocês tenham uma ideia, essa obra que vai ser construída a partir de hoje, a feira da aplicação, 50% de recursos pelo governo federal, 50% de recursos pelo governo municipal. Então, é preciso que nós alunizemos o recurso do município, que não é visto por aqueles que fazem questão de mentira, nem sabendo que é mentira, nem achando que é mentira propagada várias vezes via verdade, mas o povo vem de verdade também. As obras em Barras Europeus, ou em qualquer município desse país, quando ela é com recurso federal, o governo das emendas, ela tem o dinheiro do governo federal, mas tem a contrapartida financeira dos recursos próprios do município, e quando ela é do Estado, também é contrapartida financeira dos recursos do Estado. Então, é dessa forma que nós andamos de cabeça erguida, nós andamos por essa rua, por essa cidade, nós temos o compromisso e o dever de continuar com essa missão, que é cada dia em que olhar para o cidadão, para a cidadã mais coquerente, e perceber que as pessoas estão sentindo que a sua vida está melhorando. E uma coisa, eu digo os prefeitos Madanael e os prefeitos Roberto Marcello, o homem de bem, o homem de família, o homem de Deus, eles têm que entrar na vida pública assim, eles têm que dar a sua contrapartida, eles têm que oferecer a sua força, o seu suor para a cidadania brasileira, para a cidadania barroquenense. São com esses homens de bem, esses homens de família, esse homem de Deus, que a gente expulga da vida pública, aqueles maravilhosos políticos, aqueles miliciosos e corações, que só fazem desmoralizar a barra de oqueiros. Eu fico envergonhado, como eu vejo, o cidadão que é metido ao político de barra de oqueiros, chegar no quarto, quando é a Caju, e demigriam mais da barra, ver que a barra não tem mais vinal, ver que a barra é o município mais perigoso do que a Caju, porque eu digo que a Caju é a Caju, até 2008, sim, a barra foi um município violento do Estado, hoje não, hoje vários municípios estão muito mais perigosos, muito mais violentos do que a barra doqueiros. Os jornais têm mostrado os dados nacionais, os dados estaduais, mas aqueles elementos do mal, faz questão de demigrir a nossa imagem, a imagem do município, para que pessoas de bem não venham morar no nosso município, para que pessoas de bem não venham passear no nosso município, e que venham usar um restaurante, uma praia, que venham gerar um emprego, uma renda. E são para esses micrófones de canção que nós estamos dizendo, nós estamos presentes, nós, homens e mulheres de gênero, para deixar eles fora da vida pública, porque é um câncer, é um câncer que só vem a destruir o nosso município. E, como dizemos, amém, e vocês, amigas, que hoje nós estamos anunciando a entrega de dois veículos para a saúde e zero quilômetro, estamos anunciando a complicação da linha oceânica, mas, dentro de vez, várias outras obras estarão também multiplicando, e já estamos em estado avançado dos projetos, das ações, das nossas serviços. que são amigos, amigas, ganhadores, secretários, muito me orgulho de obter o seu nosso, e lhe digo a vocês, contem sempre com esse amigo, porque isso dos anjos é amigo. Muito obrigado. Este mês eu tenho os últimos anos, em mais uma assinatura de obra, do projeto Abunda Barra. Muito obrigado pela presença de todos, e até o próximo evento, em Abunda Barra. E, como dizemos,